Toma bola Toma bola Ti ama o sapinho O sap, o sap, o sapinho faz a Ir, ia, ia, ia DJ Lohan Pesca Perereca Jovem no palo do bicho DJ Lohan que tá adotando Jovem no palo do bicho Pesca Pesca Perereca Palalho Oi Perereca toma pica Toma pica Perereca Toma pica Perereca Toma pica Perereca Pique-pique-pique 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 Pique-pique Sucessada, 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 Sucessada Sucessada, Sucessada, Sucessada Sucessada, 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 Sucessada Olha eu não amarro em você, mas desse jeito aí, você tá me fazendo de palhaço Pelo seu olhar deu pra me ver, quem você quer me ter, mas o teu pensamento me condena Só uma bota de novo, teu pop vai te dar, o cobiçado vai te arrebentar Só uma bota de novo, teu pop vai te dar, o cobiçado vai te arrebentar Não sei se você sabe quem chegou na cidade, eu tô doido pra fazer uma mega satanagem É o pop 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 live, que te bota na pressão, tem maldade É só uma botada, na botada, na botada É só uma botada, na rodinha, uma botada Olha eu não amarro em você, mas desse jeito aí, você tá me fazendo de palhaço Hoje tem bailão, é baile da Sucessagem O Júnior Sari, ele quer sacanagem Esse CDC DJ, ele quer sacanagem Elas gostam quando eu boto naquele ritmo louco Que bagulho doido, que bagulho doido Todas as mina que eu como, pede pra me dar de novo Que bagulho doido, que bagulho doido Elas gostam quando eu boto naquele ritmo louco Que bagulho doido, que bagulho doido Todas as mina que eu como, pede pra me dar de novo Que bagulho doido, que bagulho doido Ele mete, mete, mete Ele mete, mete Põe safada, puis safada Vá, vá, puva, vai, vai, bate aposentado Vá, vá, puva, vai, bate aposentado Tá de lança de balinha, de uísque do copão Tá de lança de balinha, DJ Ud é o bravo, porra! Lá tá cheio de tensão, lá tá cheio de tensão Lá tá cheio de tensão, lá tá cheio de tensão Vou com papo, sei parar, vou com papo, sei parar E o movimento que ela faz, deixa os amigos taratão Joga tiraquinha, moça, vai na rola, cê tá com poça, boy Ser pensado em puitona, ser pensado em puitona Ser pensado em puitona, tava na bunda safadona Tom, 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 tom Ta de lançar de valinha De uisque no copão Ta de lançar de valinha DJ e o que é o brabo Ela ta cheia de tensão Vou com um papo separar Eu vou ver o que que ela faz e as vezes analisando Eu vou ver do Que la8 Eu Quero Rock Doido Ai no sigui zag Vai no zigue-zague, vai no zigue-zague, vai no zigue-zague Só um cuzão, só um cabelão Só um cuzão, só um cabelão Joga o cabelão e treme esse bundão Joga o cabelão e treme esse bundão Hoje eu tô boquinho, hoje eu tô boquinho Hoje eu tô boquinho, hoje eu tô boquinho Então bota, bota, bota que eu vou sarrar no seu pé Ele quer sair comigo, ele quer sair comigo O pente na cintura e o cabelinho colorido Ele é bandido, 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 bandido Ele quer sair comigo, ele quer sair comigo O pente na cintura, DJ UD é um brabo, porra Ele é bandido, 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 bandido Ele é bandido, 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 bandido A dança do mordi O copo de whisky ficou papado e também patando A dança do mordi E a dança do mulek doido E a dança do mulek doido Perdeu mulher pra sapatão Perdeu mulher pra sapatão Agora vai começar um caqueado diferente Agora vai começar um caquiado diferente Faz a dança do jogador DJ DJ Up pseudo brabo, porra! Faz a dança da mulher maluca É a dança do viadinho É a dança da sapatão Faz a dança do carpinteiro A dancinha do capítulo A dança do moleque doido 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 Perdeu mulher pra sapatão Agora vai começar um caqueado diferente Faz a dança do jogador Faz a dança do jogador DJ UTI é o brabo, porra! Faz a dança da mulher maluca Faz a dança da mulher maluca A dança do moleque doido A dança do viadinho A dança do viadinho Vai sucando, vai sucando Vai sucando, vai sucando Chama o teu vulgo mau vadão Vai DJ DJ UTI é o brabo, porra! Se for magrinha eu me amarro no ping que eu faço mal Naquele ping que eu faço mal Se for magrinha eu me amarro no ping que eu faço mal Naquele ping que eu faço mal Chama o teu vulgo mau vadão Vai sucando, nós sucando, nós sucando Abaldadão, vai sucando, nós sucando Chama o teu curtinho, Abaldadão Vai, 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 vai Abaldadão Osobe e desce, Abaldadão Osobe e desce, Abaldadão Osobe e desce, Abaldadão Osobe e desce, Abaldadão Desce doез Vim fomaguinho, me amarro No piquinho eu passo mal upsetting pm eu passo mal gerim fuggle eu passo mal Servivomaguinho, me amarro No piquinho, eu passo mal confronting p Minute eu passo mal anging fuggle com Hu be capacitude ו Vai socando, vai socando, vai socando, vai socando Chama o teu vulgo mal, verdão Vai DJ, verdão, vai DJ, verdão, vai DJ, verdão DJ UD é o brabo, porra Pobadinho vem amado, ele é o rei do caquiado Ele é o rei do caquiado, ele é o rei do caquiado DJ UD é o brabo, porra Essa pessoa sabe muito bem, eu lavo tudo esse safado De mochila e de radinho, com cabelo de espasso Pra ver ele nós vai embaixo, pra ver ele nós vai embaixo Ela falou que queria fuder Be reports a noite toda Vai Chama Terecinha Mossa Vai na rola Feta confusa Vai Chama Terecinha Mossa Vai na rola O DJ está accomplishado Ele é o rei do caquiado Ele é o rei do caquiado Ele é o rei do caquiado, ele é o rei do caquiado DJ Ud é o bravo, porra! Você sabe muito bem, eu amo todo esse saco De uma chile de radinho, com cabelo de espasão E pra ele no azar e baixo, no azar e baixo Pra ele no azar e baixo, no azar e baixo Ela falou que queria poder, e que quanto a noite toda Joga a terequinha, moça, vai na rula, penta com força Joga a terequinha, moça, vai na rula, penta com força Penta com força, penta com força, penta com força Aí, foi só um stories, um storieszinho Com o paredão ligado e as garrafas de gin Foi só um stories, um storieszinho Quando tu viu a novinha, bateu saudade de mim DJ Ud é o bravo, porra! Aí, foi só um stories, um storieszinho Com o paredão ligado e as garrafas de gin Foi só um stories, um storieszinho Quando tu viu a novinha, bateu saudade de mim Pra que terminou, se tu não aguenta, me vê solteiro Se sabe eu, quando tô sozinho, caiu não sei se eu Me lago na quarta, comecei na quinta Pra não dar tempo de sofrer Chamei pra com os amigos, quem chamou as amigas Passou o ouvidozinho pra você se atender Aí, foi só um stories, um storieszinho Com o paredão ligado e as garrafas de gin Foi só um stories, um storieszinho Quando tu viu a novinha, bateu saudade de mim DJ Ud é o bravo, porra! Aí, foi só um stories, um storieszinho Com o paredão ligado e as garrafas de gin Foi só um stories, um storieszinho Quando tu viu a novinha, bateu saudade de mim O-o-o-o único DJ Rileson Único 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 Tô chegando com o jeitinho Volcaria de anjinho Fai ped회 na levantada Do rebeiro em Davar Vigando colocada Vigando vim na parede Mais com avoir desgal rabana Meda legis palindica Marmilla Com arobe de anjinho Marmilla Cross DJ Lohan Solta a putareia, porra Solta a putareia, porra Ela é da bagaceira Foi de bonita e a botão soube cares Ela é da bagaceira e a noite bonita é gostosa e solteira E não importa o que os outros dizem, viva sua vida, que eu viva a minha Que é só uma, que é feito o tempo, o tempo é caro E eu tô vivendo, bebendo, fumando e fudendo Às vezes pisilando, mas não tô sofrendo, tô solteiro Explode tudo, vai! Ela é da bagaceira e a noite bonita é gostosa e solteira Ela é da bagaceira e a noite bonita é gostosa e solteira Ela é da bagaceira e a noite bonita é gostosa e solteira Ela é da bagaceira e a noite bonita é gostosa e solteira Oé Romo Mata, o DJ Lohan E não importa o que os outros dizem, viva sua vida, que eu viva a minha Tô louco de gin, tô louco de gin, tô louco de gin, tô louco de gin, tô louco de gin Que brisa é essa? Foi entendendo nada, fazendo caqueado com o pontinho das Arábia O pontinho das Arábia O pontinho das Arábia O pontinho das Arábia Let's get down, let's get down to business One more night, one more night to catch this We have a million, million nights just like this So let's get down, let's get down to business DJ Lohan que tá tocando O DJ Lohan que tá tocando Drone my house, please don't walk out Drone my house, let my heart speak All my friends keep telling me to breathe So let's get down, let's get down to business Se quer me dar já sabe, você tem sentiment Eu vou de querida já sabe, eu hoje palmei Nós, acostumado com flash E sinto muito crack Fogar o pique, o chefe Roupa de grife com Juliette Olha a passada dos moleque O bairro com o jeque E te esquece Quem não conhece tá sem internet Respeita o momento dos moleque Que acompanha set Porque era difícil de ter Hoje eu ganhei numa noite Mostrei que a favela pode tá no topo Mas não tinha nada Nós vem do pouco Do pouco É quase impossível de ter Mas nós trompou de noite Deus me abençoou e mudou meus planos Me deu uma casa e um carro do ano Do ano Marcos Cauê The best DJ and production Já não sei Eu vou de Filipe Black Hoje palmei Nós, acostumado com flash E sinto muito crack Fogar o pique, o chefe Roupa de grife com Juliette Olha a passada dos moleque O bairro com o jeque E te esquece Quem não conhece tá sem internet Respeita o momento dos moleque Que acompanha set Porque era difícil de ter Hoje eu ganhei numa noite Mostrei que a favela pode tá no topo Mas não tinha nada Nós vem do pouco Do pouco É quase impossível de ter Mas nós trompou de noite Deus me abençoou e mudou meus planos Me deu uma casa e um carro do ano Que era meu sonho Eu nem sabia então nem respondi Era pequeno demais pra saber Então Deus respondeu pra mim Calma meu filho eu já tenho um plano Passar por isso faz parte do jogo Na madrugada nem sentia sono Com aquele cheiro na beira do esgoto Dificuldade Mãe passou mas não deixou Abalar nossa mente Fiz amizade com ela Felicidade É ver o sorriso das crianças E a paz de tudo e tanto nas favelas Nós é o que? Do pobre louco maloqueiro Fui serpente de fedeiro Cansei de bater preco Minha mãe queria que eu fosse um engenheiro Mas eu falei pra ela Que eu vou ser dono de um prédio Então basta sonhar gigante Olha nós dos alto falante Antes fui rocha hoje diamante No outdoor e papado meu nome Fala do carro ouvir Fala do novo ouvir Fala do novo ouvir Fala do novo ouvir Segura essa comédia Foguete não tem ré Nos quatro cantos da cidade Só toca aí DJ Ute é o brabo porra Não é sorte nunca foi Não é sorte nunca foi Foguete não tem ré Eu não deixo pra depois Não é sorte nunca foi Não é sorte nunca foi Foguete não tem ré Eu não deixo pra depois De que adianta land Vou ver se te falta a humildade Tua história eu respeito Não entendo a falsidade Não quero confusão Tô fazendo a minha história Moleque sonhador Não tinha nada e veja agora O mundo girou Eu não ando mais a pé Mas nunca foi sorte Eu consegui com muita fé Na garagem novo Virtus o moleque explodiu Abro o teco solar Isso não é fake news Era desacreditado Mas nunca desisti Tô fazendo a minha história E falado não vou ouvir O G diz que tá lançando O brabo que produziu Botar mais uma na conta Porque essa explodiu Não é sorte nunca foi Não é sorte nunca foi Foguete não tem ré Eu não deixo pra depois Não é sorte nunca foi Não é sorte nunca foi Foguete não tem ré Eu não deixo pra depois Não é sorte nunca foi Não é sorte nunca foi Foguete não tem ré Eu não deixo pra depois Quero ver se tu é foda, quero ver se tu é foda, quero ver se tu é foda, quero ver se tu é foda E ela tá movimentando, tá, tá movimentando, tá, tá movimentando DJ Ud é o bravo, porra E ela tá, tá movimentando, tá, 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 tá movimentando Quando eu sou a festa, eu quero ver você dançar pra mim Depois da rosa, rosa, tipo aquele vinho Vai o bolão, eu vou vai o bolão nessa puma Nessa festa, eu quero que você dança pra mim Depois da rosa, rosa, tipo aquele vinho Vai o bolão, eu vou vai o bolão nessa puma Na graça de suede Chama o sapinho, chama o sapinho, chama o sapinho O sap, o sap, o sapinho faz a um Pesca, perereca Gobe no colo do bicho Pesca, pesca, perereca Paralho, oi perereca, toma pica Toma pica, perereca Piquezinho no escribe E agora, respeitável público, é uma honra para mim apresentar o único O fantástico, o incrível quinteto vizinhança O sap, o sapinho faz a um Pesca, perereca O sap, 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 o sap Lá vai fogo É o Big Show DJ Bonsa Aaaaaah Aaaaaah Aaaaaaaah My Chess Oh, say the means Oh, say the means Oh, say the means Ai, ai, amor, bota comigo Seu gostoso, seu trafado, seu bandido Ai, amor, bota comigo Seu gostoso, seu bandido Oi, bota aí, eu tô gemido do que eu faço contigo Tô chamando de gostoso, de sapato, de bandido Oi, bota aí, eu tô gemido do que eu faço contigo Tô chamando de sapato, de gostoso, de bandido E tá falando mais de mim Que não vai mais voltar No grupo com as amigas Só faz-me de fama Mas tem o salvo aqui Todas nossas conversas Os áudios que te entregam Os áudios que te entregam Ai, ai, ai Ai, ai, amor, bota comigo Seu gostoso, seu trafado, seu bandido Ai, amor, bota comigo Seu gostoso, seu bandido Oi, bota aí, eu tô gemido do que eu faço contigo Tô chamando de gostoso, de sapato, de bandido Oi, bota aí, eu tô gemido do que eu faço contigo Tô chamando de sapato, de gostoso, de bandido E tá falando mais de mim Que não vai mais voltar No grupo com as amigas Só faz-me de fama Eu estou aí Tô nessa garrafa de gin Bebe pra esquecer de mim Mas tu não vai conseguir Eu estou aí Tô nessa garrafa de gin Bebe pra esquecer de mim Mas tu não vai conseguir Eu estou aí Tá com saudade de mim Anda chorando por aí Eu sei Fingir que me esqueceu Mas sei Seu coração ainda é meu Se esconde não, baby Eu vou te achar, baby Vou te falar aonde eu vou estar Eu estou aí Tô nessa garrafa de gin Bebe pra esquecer de mim Mas tu não vai conseguir Eu estou aí Tô nessa garrafa de gin Bebe pra esquecer de mim Mas tu não vai conseguir Eu estou aí Tô nessa garrafa de gin Bebe pra esquecer de mim Mas tu não vai conseguir Eu estou aí Tô nessa garrafa de gin Bebe pra esquecer de mim Mas tu não vai conseguir Se eu pudesse voltar naquela noite Eu ia ter que ir Eu vou ter que ir Daqui a um tempo Aceito eu vou me casar E agora é que começou A nossa história de amor Vou contar a minha história de amor Fui tão doido como um gol Você tão perto ao mesmo tempo distante Ninguém botava fé nesse romance E quando encontrei você tão louca alguém eu também O teu olhar no meu foi tiro certo Mano, tu não tá vendo O teu lugar é aqui ao meu lado Tá tudo errado Você encontrou Éramos dois ali perdendo tempo Se eu pudesse voltar naquela noite Se eu pudesse voltar naquela noite Quando faz amor Por uma doce mentira Baby, morre que teu coração Uh, baby Mas quando está lá Se morde de amor Ando na cama Tinha o meu nome Eu não quero tocar em você, baby E fazer seu jogo vai me deixar louco Bailon, ron Sei que você pensa no momento O seu peito Coração quebrado E o mundo inteiro Amaro Vai ou não Tinha eu não Mano, não Ele se deu kunna Vai ou não Você assiste Será que você, gosta mesmo de mim Vai me dizer, que era pra sempre Isso é amor, ou uma doce mentira Me derrubando que tô botando Uh, baby Mas quando está agora, se morde de amor Rolando na cama, chama o meu nome Pra ter seu amor, eu vou arriscar Voltar ao passado e te buscar Quero ter de novo teus beijos Me aperto o desejo Sei que você sabe fingir que não sabe Amor Oh, oh, oh! É o Big Show, DJ! Vem de reacendi a chama aqui no meu coração Saí sozinha pelas ruas pra lembrar do que passou Ouvindo aquela música quem fala de amor, quem fala de amor, fala de amor Eu conto as horas e os meses que não tenho mais você Sabe que cada segundo fere o meu coração Falo pra todos meus amigos que contigo sonhei, contigo sonhei Pra ter seu amor, eu vou arriscar, voltar ao passado e te buscar Quero ter de novo teus beijos, me aperta o desejo Sei que você sabe fingir que não sabe, amor Eu conto as horas e os meses que não tenho mais você Sabe que cada segundo fere o meu coração Falo pra todos meus amigos que contigo sonhei, contigo sonhei Pra ter seu amor, eu vou arriscar, voltar ao passado e te buscar Quero ter de novo teus beijos, me aperta o desejo Sei que você sabe fingir que não Fingir que não sabe, amor Oh, 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 oh önemli Anilvareme Tchau, tchau, tchau Oh, 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 oh belli Oh, oh 누가 mais me an extinction Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau Obrigado.